Boa noite. Hoje é domingo, 1º de dezembro. Jovens e na maioria negras, vítimas saíram de seus bairros buscando a vida. Alguns mentiram às suas famílias para ir ao baile funk em Paraisópolis. São Paulo. Moradores da periferia em São Maria Negros, os mortos após a ação policial em Paraisópolis, no domínio 1º dezembro, saíram de outros bairros da grande São Paulo em vozes de diversão no baile funk de uma mais famosa, mais famosa da capital. Segundo familiares e conhecidos das vítimas, elas viviam em banhos sem oferta de lazer. Para ir ao local, alguns deixaram de avisar ou mentiram para o carro e só descobriram que os filhos estavam a quilômetros de casa após a ação policial em Paraisópolis. Dos nove mortos, quatro eram adolescentes e uma era morrida. A importagem conseguiu localizar parentes reconhecidos de seis filhos. Deus deve estar cuidando do meu pai no céu. Mas novo entre as vítimas do pisoteamento, Gustavo foi um dos jovens que foi ao baile de Paraisópolis, sem avisar os familiares. Era a terceira vez que fazia isso. Vimos ele nas imagens que foram divulgadas em que ele estava caído no chão. A gente queria ter esperança, mas já havia muito medo de que ele estivesse aqui. Disse o padrinho dele, Roberto. Gustavo morava com a avó e a mãe no capão redondo, no extremo sul do cigarro. O rapaz fazia picos e o mercado sonhava em comprar um gol modelo antigo. Bolideira afirma que há muito preconceito da grande classe em relação aos jovens pobres que, assim como Gustavo, buscam o lazer nesses bailes. Isso se reflete, diz ele, na forma como autoridades tratam o caso também. Se fosse lá, como é mesmo, em Xenópolis, o tratamento seria diferente. Matheus dos Santos Costa, 23 anos O vendedor de produtos de limpeza, Matheus dos Santos Costa, morava em Carapuíba, Grande São Paulo, e costumava ir a bares funk e para as obras de vermelho. Matheus era solteiro, não tinha filhos e morava sozinha. Os pais dele moravam na cidade. Ele vendia produtos de limpeza em caminhão que pagava o aluguel na casinha. A firma, a doméstica Silva Ferreira, não salva os pais de homens, punhada de madruguel. Ele só foi lá, ao baile palco. Porque em Carapuíba não tem opção. Nem a gente que é casal tem para um, para um dia. Eduardo Silva, 21 anos Ajudante da oficina Ele é uma das novas vítimas que morreram na madrugada do governo 1º de dezembro Durante uma santa feira Em um baile funk na favela de Paraisópolis Na zona sul de São Paulo Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos Bruno havia sido ao bancadão comemorar seu aniversário Ele trabalhava como operador de telemarketing e vivia em Mogi das Cruzes Segundo a irmã, a professora Vanini Cristiano Siqueira, 39 anos Bruno fez 22 anos no dia 28, mas resolveu comemorar na noite de sábado Bruno foi adotado ainda pequeno Ele pegou as coisinhas dele e falou que ia passar a noite com os amigos Comer uma pizza e disse para comemorar o aniversário A professora também contesta a aberta da polícia De que o jovem teria morrido por um teatro Ela disse ter visto a imagem dele caindo no chão E seu corpo não apresentava sinais de Deus E exaltamente Marcos Paulo de Oliveira dos Santos, 16 anos O estudante Marcos Paulo de Oliveira dos Santos, 16 anos Morava no Jaguaraguá, Dona Norte, com a avó No sábado 30, à noite, um garoto disse a ela que ia a uma peçaria com amigos da escola Que ficaria na redondesa de onde residia e na outra mãe Foi a primeira vez que ele foi nesse bairro Segundo a gente, sabe? O irmão aparente pediu para não estelar o seu nome revelado Segundo ela, um primo de Marcos foi junto e também ficou machucado na competição Um segurou na mão do outro Mas o medo tumulto todo mundo dispersou E o Marcos Paulo acabou ficando sozinho Disse O primo apanhou muito de cacetete E está muito machucado Ele não viu quando o Marcos morreu Só no momento em que ele caiu no chão Não sabe o que aconteceu Marcos estava no ensino médio e fazia curso técnico O pai é separado da mãe E desde pequena a avó cuida dele Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos O estudante Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos Morava em Pirituba, Dona Norte Com a família Ele estudava e trabalhava com limpeza de estofados e sofás Meu irmão não era um criminoso Ele trabalhava, estudava e também gostava de funk Quem morreu ali foi um inocente Não tinha 5 mil criminosos ali Disse Danilo Quirino, irmão de Denis A família acontece a versão de que o jovem Tenha morrido pelo teatro Segundo eles, o corpo do jovem não tinha sinais de prisões Nem a roupa tinha a marca de sapatos Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos O estudante Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos Morava com a família na Vila Formosa, zona leste de São Paulo A irmã do rapaz deixou o IML reclamando que não pôde ver o corpo do irmão Ele está muito machucado na cabeça Capturaram ele de qualquer jeito Ele estava com a barriga coberta Não me deixaram ver Eu pedi para tocar ele Não me deixaram Disse Fernanda Santos Segundo ela, os ferimentos aparentam ser de agressão Tem só um galinho na cabeça A mão dele está intacta Do joelho para baixo também Isso não foi pisoteamento Fernanda ainda disse Que os amigos tentaram socorrer Denis Mas que os policiais não permitiram Todo mundo sabe o que foi Um menino negro Na favela Custiu num bairro Ele caiu Um amigo foi socorrer E o policial falou Pode deixar que a gente cuida dele Depois colocou ele Um amigo para mim Outras vítimas também morreram no episódio Luara Vitória Oliveira Dezoito anos Gabriel Rogério de Moraes De 20 anos E Eduardo Silva A reportagem não é uma doença Nenhum dos nove mortos morava em Paraisópolis A vítima mais jovem da tragédia Tinha apenas 14 anos Ainda bebê Perdeu o pai para o câncer No velório Os parentes contaram Que Gustavo Cruz Xavier Era um menino quieto Que gostava de jogos eletrônicos E sonhava ser advogado Ou jogador de futebol Muita gente acha que o palifã Que só vai bandido Não vai bandido gente Vai gente de bem para curtir É o que tem para hoje para os jovens O que o pessoal dá para os jovens hoje curtir O que é isso? O que é a opção que ele tem para curtir? Gustavo disse para a família Que ia para o baile Não deu mais notícias A família que mora no Capão Redondo Um bairro próximo Ficou sabendo que ele podia ser uma das vítimas Ao receber este vídeo ontem Nele o adolescente aparece De camiseta azul Desacordado Gente É uma criança de 14 anos De 16 De 17 Eu estou aqui hoje Tem outras famílias também Que está do mesmo jeito que a gente Eu só quero saber o porquê de tudo isso Denis Henrique Quirino da Silva De 16 anos Era da zona norte de São Paulo Trabalhava como ajudante de tapeçaria E gostava de frequentar bailes funk Ele faria 17 anos no dia 31 A mãe esperou por horas que ele voltasse para casa Fiquei acordado até Quase duas horas da manhã Esperando ele chegar Ele não chegou Eu dormi Acordei com o coração pequenininho Mas aí Meu telefone tocou Eu atendi o telefone Era de um hospital Eu perdi meu filho caçula Meu bebê Eu perdi meu filho No caso de outro Denis Foram os amigos que avisaram a família Denis Guilherme dos Santos Franco Também de 16 anos Morava na zona leste A mais de 30 quilômetros de Paraisópolis Ele caiu E um amigo foi seu correio O policial falou Pode deixar que a gente cuida dele Ele tinha 16 anos Era jovem aprendiz Numa empresa de telemarketing Estudava, ia para a escola Gostava de jogar bastante bola Também com 16 anos Marcos Paulo Oliveira dos Santos Morava na zona oeste A família achava Que ele tinha ido comer uma pizza Com amigos Um dos parentes Falou sobre o jovem Mas pediu para não ser identificado Ele era um jovem assim Tranquilo Amoroso Bastante carinhoso Com a gente Ele era caseiro Às vezes até estranhou Porque foi a primeira vez mesmo Que ele esteve aí No No baile funk Luara Vitória de Oliveira De 18 anos É a única mulher Vítima da tragédia Morava com uma amiga Em Interlagos Na zona sul Os pais dela já morreram Foi criada pela avó Tios e primos No velório Família e amigos Estavam chocados E lembravam com carinho Da jovem Cheia de vida ainda Bastante coisa Para fazer na vida É Mas O que a gente Podemos fazer, né A pessoa Tinha um coração bom Sabe Sei lá É complicado isso aí, né Gabriel Rogério de Mora De 20 anos Foi velado em Mogi das Cruzes Na Grande São Paulo Onde morava Os amigos Estavam inconsoláveis O pai disse Que Gabriel foi ao baile Por insistência de amigos Para mim Ele Era uma bênção De Deus Como Todo filho Que seja Jovem Tem os seus Tem os seus Momentos Assim O seu jeito Mas Eu digo Para mim Eu não poderia ter Escolher um outro filho Não É que é ali mesmo Então Para mim É uma perda muito grande E É só isso, gente Bruno Gabriel dos Santos Também era de Mogi das Cruzes Era o mais novo De quatro irmãos Ele tinha completado 22 anos Na quinta-feira passada E disse a mãe Que ia comemorar Com amigos No fim da tarde De hoje A irmã reconheceu O corpo No IML Minha mãe Esperando ele Para almoçar Que era Tinha sido Aniversário dele Fez a comida Que ele gostava Seu gonofe Para ele Esperando Daqui a pouco Quem chega Os amigos dele Perguntando Cadê o Bruninho Bruninho Minha mãe Falou Tá na casa Do amigo dele Comemorando E a menina Começou a chorar Mostrou Já o vídeo Ele com o corpo Pé acima Né E ali Minha mãe já falou Já Ele tá morto Ele tá morto Minha mãe Não se engana Ele tá morto Eduardo da Silva A Silva tinha 21 anos Era ajudante De oficina E morava com a família Em Carapicuíba Na Grande São Paulo Deixou um filho De 3 anos Matheus dos Santos Costa De 23 anos Deve ser enterrado Na Bahia Ele vendia Produtos de limpeza E também morava Em Carapicuíba Sozinho A mãe dele teve Não sei quantos Infarte Não sei quantos AVC Tá numa cadeira de roda Pensa pra gente Como foi E ontem Pra mim da informação A irmã dele Tá grávida De 9 meses Eu não sabia Eu achei que ela já tinha ganhado Lá na Bahia Nove histórias Interrompidas Tragicamente Na madrugada de domingo Na favela de Paraisópolis Essa é uma das principais Ruas da comunidade De Paraisópolis E era Onde acontecia o baile Na madrugada de domingo Em meio ao tumulto Muita gente Tentou escapar Por essa Viela Que é bastante Estreita As pessoas Saíram correndo Naquele momento A noite Não tem luz alguma Aqui Todo mundo No escuro E os moradores Contam Que as pessoas Tentaram fugir Subindo pela laje Entrando nas casas E a gente percebe Que ao avançar Por essa viela Ela vai ficando Cada vez mais estreita São alguns metros De um caminho sinuoso E apertado A viela termina Neste portão Que na hora do baile Estava fechado O que deixou As pessoas encurraladas Veio muita gente Então imagina Cinco mil pessoas Correndo Para um único local Fechado Foi o que aconteceu Então quem correu primeiro Acabou sendo pressionado Aqui na frente Muitos moradores Afirmam que o fato De nenhuma vítima Morar em Paraisópolis Dificultou ainda mais A locomoção Muitos não sabiam Por onde escapar Este morador Que não quis se identificar Acordou com o barulho Das pessoas correndo Pela viela Ele disse Que tentou socorrer Um rapaz Que estava caído Mas que ele não reagiu Isso dói Eu sou o pai Isso está doendo em mim Isso está doendo Em todos os cidadãos De bem do Brasil E precisa ser apurado Bom Para mim O que aconteceu Nessa madrugada Em Paraisópolis Foi um assassinato Ou uma assassina Provocada por policiais Sim Policiais Pode dizer que Estavam perseguindo bandidos E que os bandidos Invadiram O pancadão O baile funk Para se esconder E a polícia Foi atrás Mas as imagens Mostram O que os policiais Fizeram Fecharam As saídas Do pancadão Empurraram Cinco mil pessoas Para pequenas Vielas Onde muitos Foram Pisoteados E aqueles Que morreram Que não foram Pisoteados Foram agredidos Pela polícia Tem muitas imagens De policiais Agredindo Sem motivo Aquela multidão De pessoas Aquela multidão De inocentes Para mim São inocentes Até que Provo contrário Todo mundo É inocente A polícia Usou a força Desproporcional E causou Uma tragédia Agora Esses seis policiais Envolvidos Nessas mortes Nessa chacina Foram tirados Da rua Estão trabalhando Na área administrativa Esperando Averguações E investigações E tudo Ones Cara Eles tem que estar Na cadeia Deveriam ter sido Presos Eles incitaram A morte De nove Pessoas Nesse caso A polícia Está completamente Errada Errada E eu espero Que haja justiça Porque eu não posso Nem imaginar A dor Dessas Famílias Nesse momento Verão Seus mortos Uma mãe Enterrando Um filho Um pai Enterrando Uma filha Uma coisa Fora Do natural Até quando O Brasil Virou um país Assim Um caos Social O Brasil É um país De um caos Assim Completo A polícia Não sabe Chegar Nos locais Sem provocar Mortes É em São Paulo É no Rio de Janeiro É em Belo Horizonte Em Salvador Em todo lugar A polícia Não sabe Chegar Sem provocar Mortes Como o caso Daquela criança Ágata Da menina Ágata No Rio de Janeiro Que o maldito Policial Atirou Com um fuzil Porque passou Uma moto Que Deu um tiro E ele Foi revidar Já foi provado Que não encontrou Nada disso Aí ele foi revidar O tiro dele Bateu no poste Entrou Pela van Onde estava A pequena Ágata A matando Instantaneamente Eu não tiro O chapéu Para a polícia A polícia Brasileira É uma das que Mais matam No mundo Ok Vamos ver Essa pessoa Dizendo Que também São as maiores Vítimas Da violência Sim Eu não posso Coupar Toda uma Corporação Por um punhado De maus Policiais Mas Se A corporação Protege Esses maus Policiais Toda a corporação Está contaminada É como Uma maçã Podre No meio Das outras Então Espero Que assim O caso Da menina Ágata Que o policial Assassino Seja mandado Para a cadeia Que a apodreça Na cadeia O mesmo caso Agora Que aconteceu Em Paraisópolis Que essas nove Vítimas Sejam Tenham Uma justiça Para as nove Vítimas De Paraisópolis Por uma ação Desastrosa Da polícia Militar De São Paulo Até quando Porque não se combate A violência Com mais violência Se combate A violência Com ações Do poder Público De levar Educação Para as zonas Marginalizadas Levar Emprego Para essas pessoas Mas por que Não tem educação Não tem emprego Para essas pessoas Por causa Da maldita corrupção Que desvia Milhões Por causa De governantes Que só pensam Em si mesmos Enquanto Uma cidade Tão rica Como São Paulo Como Rio de Janeiro Existem Comunidades Abandonadas Vocês acham Que essas pessoas Humildes Gostam De morar Nesses bairros Claro que não Moram ali Porque não tem Onde morar Não tem moradias Não tem um lugar melhor E são empurrados Para a margem A margem Na sociedade Mas isso não quer dizer Que essas pessoas Ali São criminosas Vagavundas Não É porque elas Não tiveram Oportunidade Pelo Pelo governo Público O governo Que só vê Essas pessoas Quando é Época de eleição Só quando Vai fazer eleição Vão buscar Essas pessoas Lá no fundo Lá onde o Júlio Perdeu as botas Para poder votar Como vai ser O ano que vem Depois disso Esquece esse povo Abandona de novo Então eu acho Que combater a violência Não é levando a polícia Invadindo os morros Combatendo as drogas Não Elevando primeiramente Dignidade Dignidade Educação E emprego Eu acho Que esses três pilares Pode fazer Uma comunidade carente Com Paraisópolis Ou Qualquer morro Das favelas de janeiro Um lugar melhor É isso Que vai combater a violência É isso Mas será que Existe algum governante Disposto A dar a cara E fazer Algo pela comunidade Eu acho Que eu vou morrer E nunca vou ver Isso Nessa existência Muito obrigado Por assistir meu novo vídeo Se você quiser aprender Português e brasileiro Ou falar comigo Português e brasileiro Vem aqui Na classe Particular de idiomas Ou podemos ter aula Através de qualquer lugar Do mundo Compartilhe esse vídeo Com amigos Famílias Com todo o planeta Comentem meus vídeos Se inscrevam no meu canal Por favor É muito importante para mim Então se inscreva Ativa o sininho De notificações Para estar por dentro Dos vídeos Que eu posto Estamos conectados Por esse Mundo da internet Um alô especial A todas as pessoas Do meu querido Brasil brasileiro Eu não estou no Brasil Mas eu sou brasileiro E amo muito O meu país A verdade é que Não é coisa que eu não goste Um olá especial Também aos portugueses Os orapões Os portugueses Os De Lisboa Porto Os Açores Ali da Madeira Angola Moçambique Guiné-Pissau Guiné-Equatorial Timor-Leste Se eu tivesse esquecido De algum país Que são também Príncipe Cabo Verde Eu não posso esquecer Dos países Que a língua portuguesa Porque não são muitos Então eu não posso esquecer deles E a todas as pessoas Que falam português E preferendo português brasileiro Espalhados por esse povo da terra Um obrigado a todos vocês E nos vemos amanhã Com outra interessante notícia Até logo pessoal Que tenham todos Uma boa noite E Que as famílias de Paraisópolis Eu deixo os meus pêsames Os meus sentimentos E aí